Ficado muito feliz e entre os 10 no Arena. E como veio esse convite para entrar na Escuderia X? Cara, começou com o Guilherme Quirilos e o Ava Davitec. Eles começaram a falar com o Kali e tudo mais para abrir uma porta, né? Porque se não fosse aquilo ali, eu teria parado de correr, porque a gente não tinha mais condições mesmo de estar correndo, né? Porque é um gasto, cara. Isso aí, todo mundo sabe que tem moto, sabe que é um gasto grande. E correr e começar a andar em alto nível é um gasto maior ainda. Então, começou do Guilherme Quirilos e do Ava Davitec, começaram a falar de mim para o Kali e tudo mais. E surgiu a oportunidade, o Kali me ligou e falou, cara, quer andar aqui? Vai ter uma 250 aqui. No começo ia ser 250. Só que daí passou o tempo, a gente fechou, tá? Vou correr 250. Acho que uma semana antes de eu ir para lá, para Curitiba, ele me ligou e falou, cara, infelizmente a vaga 250 foi preenchida e só vou ter na MX1. Mas aí tu vai ter que comprar uma moto. Aí eu falei, ferrou, né? Porque eu já estava parando de andar em moto, porque eu não tinha condições e ainda tinha que comprar uma moto para entrar na equipe. Aí eu falei com o Guilherme Quirilos. Ele falou, cara, eu compro a moto para ti. Pelo menos vai ser uma porta aberta, né? Vai que eu faça alguma coisa lá e por outro ano consiga alguma coisa melhor. Resumindo, eu estava na equipe para encher linguiça, né? Só que daí eu comecei a andar, comecei a... Tipo, o Ricardo me passou muitas técnicas, comecei a treinar e comecei a evoluir. Tipo, no primeiro ano eu fiz um pod de segundo no Brasileiro e um terceiro no Arena. Certo que foi na Lama. É, na MX1. Foi na Lama, mas eu fiz. Então, eu evoluí muito durante esse ano, cara. Aprendi muita coisa, apanhei muito da moto e hoje eu agradeço por ter andado de 450 aquele ano, porque me deu uma experiência muito grande. E daí, em 2018, o Carlos sumiu a Honda, eu fiz o teste de HTT e consegui passar. E deu no que deu. Você lembra, no dia do seu HTT em 2018, quem que fez... Eu gostaria de... Eu vou... Eu vou... Eu quero... Obrigado.